Oi pra você, tudo bem? Você vive sem energia? Vive sem tempo? Muitas vezes se vê nessa situação que você está agora e não consegue imaginar como você vai sair dela, arrasta dias ao longo da semana sem energia, parece que às vezes a preguiça abraça o seu dia e você não consegue fazer mais nada. Não entendo você, é absolutamente comum isso, não vou dizer normal porque você vai entender o porquê nesse vídeo, mas é muito importante a gente entender que há vários motivos para isso acontecer. E um dos principais, que é o que eu vou comentar com você nesse vídeo, é um que eu fiquei presente pra ele, na verdade, relembrei disso por meio da Isabela, que eu fiz uma sessão hoje dela com ela após o almoço e ela traz uma carga muito grande ali emocional de cobranças, expectativas, vivências, dores, decepções com o passado dela envolvendo a família e outras coisas que hoje influencia no dia a dia dela. E a gente chegou a algumas conclusões. Uma delas é que isso acontece com muita gente, possivelmente com você ou com alguém que você conheça, ela focava muito em, de alguma forma, ela conseguir fazer o bem para alguém, fazer a pessoa feliz. Fosse com pequenos gestos, fosse com ajudar em alguma coisa especificamente mesmo. E quando ela não conseguia isso, isso afetava ela. Então ela se sentia mal com isso. É o famoso querer fazer muito pelas pessoas. E aí acontece uma coisa que a gente muitas vezes não lembra, que é esquecer de nós mesmos. Eu sempre gosto de lembrar de um ensinamento tão simples, clichê, mas que é tão poderoso e tão profundo para a vida, que vem das aeromoças. Aeromoços também. Se qualquer turbulência vira tona, para você afixar primeiramente a sua máscara e depois a pessoa ao seu lado. Qual que é a importância disso na vida? Muitas vezes a gente quer porque quer afixar a máscara da pessoa ao lado. Quando você faz isso, você não tem oxigênio suficiente, você vai ficar sem oxigênio, você vai morrer e não vai conseguir afixar na pessoa. Então por sua culpa, as duas pessoas morrem. Isso é no avião, tá? Em uma turbulência grave. Na vida, quando você faz muito pelas pessoas ou se doa pelas pessoas de uma forma que você não consiga gerenciar a sua própria vida ou que você pague muitos preços ruins para você, para a sua saúde, de qualquer outra forma, isso não quer dizer que você não deva fazer o bem pelas pessoas. Quer dizer que você não está pronto para fazer esse bem. Esse tipo de bem. Porque há vários tipos de bem, concorda? Mas esse tipo de bem. Eu chamei isso na sessão com a Bela de doador universal. E eu falei na hora, nem sei se esse termo existe. Mas para ser um doador universal, eu acredito que a pessoa ela deva estar muito bem encaixada, confiante e feliz e amando a si mesma. E a maioria das pessoas não tem isso. Então, como que a pessoa quer ser doador universal? Como que ela quer ajudar as pessoas se ela não consegue ajudar a si própria? Entende? Como que a gente consegue fazer algo por alguém que a gente não faz por nós mesmos antes? Esse é o ponto principal que a gente tem que pensar e que eu te convido a pensar nesse vídeo. E além disso, que é uma coisa que vai talvez chocar você ou talvez não, você já ouviu falar por aí, mas que é um dos principais motivos por você estar sem energia. Isso por si só já traz e já drena a sua energia, concorda? Mas uma pessoa que emite, quando eu digo emitir, é quando você se convence diariamente que você é esse tipo de pessoa. Que você acredita que você é assim. E na física quântica, não sei se você já parou para ler ou já ouviu falar, já é comprovado que a gente emite energia. Então, a sua energia vibra. Então, isso que você acredita, ela vai vibrar de uma forma. E conforme você vibra, conforme a sua energia vibra, conforme o que você faz, você atrai pessoas que estão buscando exatamente aquilo. Aí começa a ter um problema. Porque se você está com a mentalidade de que você é e adora ser ou busca ser cada vez mais um doador ou doadora universal, esse termo que eu criei, que eu falei, tá bom? Você vai atrair pessoas que estão buscando, consciente ou inconscientemente, outras pessoas que só doam energia. é aqueles famosos, vampiro, não é no sentido exato, mas é aquela pessoa que ela busca estar sempre perto de você porque você faz bem para ela, inconscientemente. Ou às vezes ela busca estar perto de você, às vezes até te criticando e etc, porque perto de você ela se sente muito poderosa, muito forte. Entende? tem esses casos também. Em todos, nessas duas situações, é o mesmo caso, na verdade. É você ali como uma figura de doador universal e essa figura dessa outra pessoa se possuindo da sua energia, drenando. É como se estivesse literalmente chupando o seu sangue, como vampiro, mas nesse caso está chupando a sua energia. Pergunto para você, como que você vai conseguir ter energia assim? Como que você vai conseguir ter disposição assim? Eu te convido a pensar porque se você tem essa postura de ser essa doadora universal, que doa, 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 e sempre se vê com problema na própria vida, sempre se vê triste, sempre se vê para baixo, com disposição lá embaixo e etc, quer dizer que você não está pronta ou não é para nesse momento ser uma ou um doador universal. Por que ser doador e ajudar tantas pessoas? Só viver para ajudar? Nós conhecemos figuras fantásticas. Madre Teresa de Calcutá, tem outros aí. Chico Xavier, tantas pessoas que passaram isso. Mas estiveram prontos para fazer isso. Porque todos os preços que tinham, para eles não doía, digamos assim, de uma forma a interromper, atrapalhar a vida deles. Eles conseguiam gerenciar. Quando na sua vida isso está trabalhando, está gerenciando, quer dizer que você não é para ser isso nesse momento. Você é para ser uma outra coisa. E se você insiste em só doar, 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 você fica sem energia e você vai ficando cada vez mais para baixo, cada vez mais debilitado ou debilitada. E como que você vai conseguir ter energia para trabalhar bem? Para começar um novo hábito, seja fazer uma academia, fazer uma atividade física, seja para começar a se alimentar melhor, ter uma vontade de se alimentar melhor, você vai ficando cada vez com menos vontade por você e toda a sua vontade, digamos assim, ou interesse, direcionado de uma forma quase que viciada para as outras pessoas. E você vai se esquecendo. Esse se esquecer, esse se afastar, é uma mensagem que você dá para o universo e com certeza, querer só dar para as pessoas, só dar. O universo entende e ele manda para você mais e mais pessoas assim. Porque o livre-arbítrio está sempre com a gente. Então aquilo que a gente faz, espera-se que seja de forma consciente. Se não é de forma consciente, é inconsciente, vai ver aprendizado com você. É importante que essas coisas você esteja aprendendo com elas. E talvez agora, após esse vídeo, você ouvindo essas coisas, você vendo por esse prisma, por esse novo, dessa nova forma de observar esse caso, talvez você consiga enxergar que literalmente você esteja se doando demais, se perdendo demais, atraindo mais e mais de situações e de pessoas que só sugam a sua energia e você não sabe o porquê. Porque para você, você está se esforçando, ajudando cada vez mais as pessoas e só vem pessoas e mais pessoas precisando disso. Precisando, né? Mas buscando disso com você. Porque o universo manda isso para você. Então comece a mudar a mensagem que você dá. Comece a mudar essa sua postura, o que você está acreditando que você é. Que tal você começar a acreditar mais em você, fazer mais por você, começar a fixar a sua máscara primeiro. Para que você, primeiro, construa essa felicidade, essa autoestima, essa disposição, essa energia, primeiramente em você, para que depois você consiga ajudar uma outra pessoa. ou para que depois você consiga talvez transferir isso para a sua empresa, para um trabalho, para a sua família, para qualquer outra situação. Entende? Primeiramente, isso deve vir de você. Faz sentido? Se esse vídeo te ajudou, se ele fez sentido, não esqueça de deixar seu gostei aqui abaixo. Isso vai ajudar bastante. A plataforma, seja Instagram, YouTube, YouTube, ou Instagram, ou Facebook. Nossa, voltei, né? Perdão. Facebook, Instagram, ou YouTube. Qualquer uma delas, perceber que esse vídeo foi bom para você e ele vai encaminhar, vai mostrar mais desse vídeo para pessoas com comportamento semelhante ao seu. Você pode também, se quiser, encaminhar, compartilhar esse vídeo diretamente para quem você mais quer ajudar, no sentido de ajudar ela, a ela se ajudar, não vai ajudar ela a ficar só ajudando as outras pessoas. Combinado? A gente precisa mais de pessoas que se ajudem para ajudar outras pessoas. Porque se você só ajuda as outras pessoas, você fica para trás e o serviço não é completo, concorda comigo? Eu espero que literalmente tenha te ajudado. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá.